Tudo normal, filhos todos normais. Filho, filho, Cauã, só tem irmãos normais, né, filho? Olha aqui, olha aqui os dois. Não, Cauã, tá tudo certo. Cauã, Cauã, e o seu bolo maravilhoso, seu pão de queijo. Filho, faz o coraçãozinho agora. Vai, 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 faz o coraçãozinho. Cauã, Cauã, coração pra você. Coração pra você. Cauã. Gente, rasga o negócio do pão de queijo dele. E só aqui em casa que acontece isso. Gente, é um pão de queijo, não é uma tripa não. Meu Deus. Ele me deixou cair. Deu, gente, agora a gente vai cortar o bolo. Quer cortar o bolo, Cauã?